Não é justo. Desculpa, mãe. É que ele leu meus poemas particulares. É tipo ler o meu diário. Por que você deixou? Olha, eu escrevo muita coisa que eu não quero que ninguém leia. É, coisas pessoais, entende? E esses meus poemas ficam nos meus livros particulares. O que significa que o Matheus não só entrou no meu quarto, como mexeu nas minhas coisas e leu o livro. Você conhece ele, ele só fez isso pra me irritar. E depois, quando eu vi ele, ficou rindo de mim e zoando dos meus poemas. Eu nunca mais vou querer escrever um poema.